A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Jesus Cristo! É o meu funeral agora! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não há mais uma vez que eu falo Não há mais uma vez que eu falo Eu não sei o que eu falo Não sei o que eu falo